Bom dia, queridos e queridas, eu queria começar a aula de hoje com um poema. Essa semana me parece que vocês tiveram a aula do Mena de Leminski, não é isso? E até se colocaram à disposição e te declamaram com poemas, certo? Fiquei muito feliz, até gostaria de deixar aberto o microfone, a hora que vocês quiserem, quem tiver a fim de declamar um poema seu, eu vou ler isso, de quem quiser, fica à vontade, tá bom? De verdade. E eu trouxe um poema aqui, e quem declamou foi meu irmão. Eu tenho um irmão que se chama Celso, ele é professor de Sociologia também, só que lá no Paraná, em Curitiba, ele fez Ciências Sociais na UEM. E eu estava conversando com ele, sobre algumas coisas, e ele gosta muito de poesia, e declamou esse poema para mim, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele chama O Povo, é um poema do Mauriásio, tá bom? Eu vou fazer uma experiência, vou tentar, através do celular, que é um áudio de WhatsApp, eu vou tentar colocar o microfone aqui e ver se fica legal. Se não ficar legal, a gente aborta a operação, beleza? Mas vamos torcer para dar certo, porque é bem lindo. O Povo, é um poema do Mauriásio, que é um pedaço de vida que voa. O Povo, é um poema do Mauriásio, que é um poema do Mauriásio, que é um pedaço de vida que voa pela janela, não é aquele onde eu dizia, eu já resolvi isto? Jurei ser diferente. Papai casou com uma mãe, perante a igreja e a lei. Juraram ser felizes. Mentiram. Nem Deus, nem os juízes parecem se preocupar. Eu não. Reneguei altares. Cuspi nos papéis amarelos do registro civil. Comigo não. Apaixonei-me por olhos meigos, por uma gola pequena, que aguardava palavras doces e beijos serenos. Dormimos juntos, moramos juntos, juntos vivemos, comemos, saímos, anônimos. O dia, o café, o almoço, a escova de dentes, os hábitos, o hálito, os sábados, os mitos, os fatos, os filhos. O ato falho, as falas, as facas, as falas feito facas, as feridas. Meus filhos me olham como a dizer, papai casou com uma mãe, nada jurou a ninguém, nem a Deus, nem a lei. Não registrou o seu casamento burguês. Por isso pensa que sua infelicidade é diferente. Tem um polvo na sala de estar. Nada mais brudento que um polvo. Seus tentáculos enormes e infinitos, crescem a cada dia. Logo eu, que detesto polvos. Como por diabos apareceu este por aqui? Como teria crescido tanto? Isto eu penso, enquanto calmamente, alimento um polvo, como faço todos os dias. E aí, pessoal? O que acharam? Entenderam? Poema? Ou não? O que é o polvo? Diga, amigas. Quer falar? Não? Fala aí, boa doutora. Não? É com vocês mesmos que eu estou falando. Alguém gostaria de se manifestar? Gostaria muito de escutar vocês. Para a gente iniciar, hein? Vamos lá. Concordando. O que ele está falando? Do polvo. Ele começa dizendo que tem um polvo na sala de estar, na sala de jantar. O que seria esse polvo? Ele começa dizendo que o pai e a mãe casaram, uma relação tradicional, um casamento perante Deus e perante a lei. Tudo conforme a tradição, os costumes, as regras sociais, as convenções. E depois que ele escolheu romper com isso, e não casou no sentido burguês, que ele chama, no sentido de estar perante Deus, perante as leis do homem, mas que ainda assim, de uma outra maneira, se relacionou com alguém e construiu, em certa medida, uma família, teve filhos. e que, ainda assim, como se a dor, a infelicidade fosse diferente, por ter feito escolhas para além da tradição, ainda assim, ele percebe que o polvo continua lá, naquele campo, e percebe ainda que, ainda que tenham feito escolhas diferentes, continua alimentando esse polvo todos os dias. O que seria esse polvo? Quem está falando? Sociedade? Sim. Mas em que sentido? O que mais, assim? Em termos gerais, a gente fala da sociedade. Por exemplo, quando a gente fala do Durkheim, a gente fala que existem normas, regras, costumes, leis, que estão fora do indivíduo, que são exteriores ao indivíduo, e que impõem sobre esse indivíduo, de forma coercitiva, essas regras, essas leis. Está certo? Para o Weber, que é o cara que a gente já está falando hoje, ele entende que ele não está nada fora da sociedade. E está tudo dentro do indivíduo. Está certo? Agora, é lógico que a gente está pensando isso numa chave, hoje nós vamos usar isso para falar do Weber, mas levando em consideração que o Mauriás é um comunista, a gente está falando dessa perspectiva do polvo, de uma forma revolucionária, ok? Mas aí, dessa construção do polvo, a gente pode levar para qualquer lado, para pensar Marx, para pensar Durkheim, para pensar Weber, de acordo com os encaminhamentos que a gente der, ok? Sim, só para registrar. É um revolucionário que está escrevendo esse polvo. Pois bem, eu gostaria de saber de vocês que a amiga colocou ali a época, o polvo é a sociedade. Mas de que maneira essa sociedade se manifesta? O que sentido a gente pode dizer que esse polvo nos coloca nessas situações? Quem me ajuda? Opressão? Jiquitico, Bia, você quer pensar, você quer falar? Fala aí do microfone, vai, Bia. Bia tem vergonha, meu. Eu entendi um pouco como entrar em uma sociedade opressora, a gente sempre busca uma homogeneidade para poder controlar de maneira mais fácil a massa. Então, a sociedade não seria a massa, mas ele é como uma unidade de poder que vem para controlar tudo e a todos. Sempre conseguir mais do que eles têm e mais até do que eles possam querer. Não querer mais, não querer. Então, talvez ele é uma opressão de todas as formas para manter essa homogeneidade, para poder manter a paz. Legal. Alguém mais? Alguém mais? Não acredito que vocês não estão pensando em nada, que ninguém está com vontade de falar do vídeo. Está pensando um monte de coisa aí, pode botar para fora, gente. Vamos lá. Ninguém vai botar uma coisa polêmica aí para a gente pensar? Vai ter que ser eu de novo? Não precisa todo mundo ficar pensando em coisa errada de mim. Vocês não me permitem nunca deixar, beleza, né? Não tem que ser eu. Diga. 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 Ela está falando de obstáculos, de coisas como se fossem pedras, enterrando o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das nossas faculdades, né? E acho que faz todo sentido também lembrar que um pouco que essa semana, na quinta-feira, eu tive a oportunidade, imagino que alguns de vocês também devem ter tido, de assistir o filme daquele projeto do Edmar, que foi admirado pelo mundo novo que ele passou essa semana, na quinta-feira. Tem um livro, né? A obra eu tinha lido, mas o filme eu não tinha visto. E foi bem interessante, né? E eu gostaria até de a gente fazer uma ligação entre essas questões que a gente pode levantar aqui e o próprio filme. Quem assistiu aqui? Ou quem leu a obra? Isso. Lá em Simão, por favor. Legal. Então, várias pessoas podem contribuir para o debate aí, né? O que vocês... Como é que vocês que assistiram o filme ou que leram essa obra me ajudaram a construir essa ideia desse povo? O que vocês me dizem? Então, assim, as meninas aqui levantaram algumas coisas super pertinentes, obstáculos, esse poder da sociedade sobre os indivíduos, né? Mas que maneira, no filme, por exemplo, o Volvo se manifesta? Ou na obra, né? Entendi. No medicamento que eles tomam, na droga, né? O que mais? Nos condicionamentos que são impostos às pessoas, na própria maneira de lidar com toda a intimidade da vida social, né? Por exemplo, eu não sei se para quem leu e para quem assistiu, teve o mesmo peso que teve para mim. Estava até conversando com o Rodrigo, né? Dizendo que eu não tinha percebido faz muitos anos que eu li essa obra. E não tinha ficado essa sensação, ou menos, quando eu li, da perspectiva do amor. Aí eu falando de amor de novo. No filme, isso se coloca, eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, eu não sei se eu estou... se o amor está muito vivo em mim, nesses últimos dias, ou se verdadeiramente é uma pegada diferente. Porque, normalmente, quando um filme se coloca para falar de uma obra, muitas vezes a coisa do amor, da paixão, vem, mas vai no sentido hollywoodiano, para fazer com que isso seja bem... que isso faça vendível, né? Se comercialize. Mas não me pareceu, nesse caso, desse filme, que tenha tido só essa perspectiva comercial de fazer com que a obra pudesse ser aceita em termos de comércio. A perspectiva do amor, eu vou falar. Porque lá, eu gostaria até de ouvir a opinião de quem assistiu. No filme, coloca-se que naquela sociedade, a própria palavra, a promiscuidade, ela é colocada como um dever do cidadão. Então, os cidadãos devem ser promiscos. Naquele modelo de sociedade, esse mundo novo que eles estão chamando. As pessoas, naquela perspectiva, são colocadas para se relacionar sexualmente sem compromisso algum, sem preocupação alguma com sentimentos, com amor, com paixão, e simplesmente deixando-se levar pela vontade de transar com alguém. E tem um cara que é chamado de selvagem, que aparece nessa história, que não fazia parte dessa sociedade, que é trazido para ela, e que começa a questionar como faz falta esses sentimentos, essas construções sociais ligadas à ideia de paixão, de amor. E como a própria filosofia, as artes, enfim, uma infinidade de faculdades que nós deveríamos estar desempenhando e vivenciando, são colocadas como inexistentes dentro desse modelo social, onde os indivíduos, por exemplo, são colocados, são produzidos em tubos de laboratório, onde a própria concepção do ser humano não se dá a partir da concepção do homem dos formatozoides dentro da barriga da mulher. A própria concepção de ser humano, no sentido mais geral, ela é colocada em um outro nível, em um outro plano de entendimento. como o amor, a paixão, as artes, enfim, todas as faculdades, o nosso desenvolvimento que o Marx chamaria de hominilateral, é colocado como uma coisa não importante, não só não importante, como abominável, como uma coisa que não se deve tocar, não se deve amar, não se deve apaixonar-se, não se deve deixar de se tocar por um poema, por uma música, por uma obra de arte. A gente não deve se deixar tocar pelas pessoas. A gente tem que fazer, nessa perspectiva aí dessa sociedade, a gente tinha que fazer com que esse organismo funcionasse perfeitamente. Cada um cumprindo o seu papel, seja na linha de produção, seja dentro desse corpo social, num sentido mais amplo. E para que isso tudo fique em equilíbrio, para que cada parte funcione num sistema perfeito, a gente não pode deixar se envolver por amor, por paixão. Até porque esses sentimentos, eles fazem com que nós tenhamos tipos de ação que não são convenientes em algumas circunstâncias, especialmente para aqueles que estão se colocando em posições privilegiadas da sociedade. Não é isso? Ou não? Quem assistiu aí, ou quem leu, gostaria de falar alguma coisa? É possível que ninguém tenha nada para compartilhar. Talita, quer falar? Meninos aí do fundão, desse canto aí que eu vi que tinha uma galera, ninguém quer falar comigo? ou... Não mesmo? E do povo? O que é a porcaria do povo? Como é que vocês... Vocês entendem esse povo que a gente alimenta todo dia? Sejamos nós mais conservadores e tradicionalistas, ou mais revolucionários numa outra chave de entendimento? Esse povo existe, ele está aí. A gente alimenta ele, mais ou menos. Eu quero que o meu passe fome. Mas ele está aí, ele está bem. Fala, Rô. Por mais que você tente se livrar das garras de ansiedade, o povo está sempre lá. Você pode ter não casado na igreja ou na lei, só que você acaba sempre sendo preso pelos tentáculos do povo. Sim. Ainda que você rompa em determinadas circunstâncias, esse povo existe ali, materialmente, até. Quase que se materializa aquela figura do povo na sala de cidade. Isso a gente pode pensar uma infinidade de relações. Mas se a gente for pensar, por exemplo, nessa questão do amor, eu prometo que eu já ouvi que eu vou falar do amor, tá? Quer dizer, só se vocês quiserem. Eu vou adorar. Mas assim, prometo que assim, não vou mais falar do amor, tá bom? que eu vou falar hoje. Se vocês quiserem, a gente fala mais. Mas eu vou falar. Então, eu queria dizer assim, que quando a gente, por exemplo, fala, que a gente estava falando na semana passada um pouco do, a gente falou do amor livre? Vou botar na minha cabeça. Falou, né? Até alguém perguntou pra mim, se meu marido me traísse, se eu ia perdoar, um treino assim, não foi? Pois é. Essa relação que a gente está colocando, trazendo pro meu mundo, a gente pode dizer assim, olha, a Letícia tá numa chave aí de entender essa coisa do amor que rompe um pouco o padrão, não é isso? Sim ou não? Sim. No sentido mais conservador e tradicional, sim. Mas, por outro lado, é altamente conservador, visto que eu casei, não casei na igreja, porque eu não sou católica, não faria sentido pra mim. Mas, assim, eu casei, inclusive, no cartório. Tá certo? Então, assim, tem um peso da tradição, das regras, das normas que foram colocadas. E, óbvio, quando eu comecei a construir essa relação com o meu companheiro, as coisas não eram, não se davam como se dão hoje. A gente muda, tá certo? Nós somos seres sociais, constantes transformação, então, não significa que amanhã eu vou pensar como hoje, tá certo? E não estou defendendo nenhuma verdade absoluta, pelo contrário. Eu estou querendo dizer o seguinte, que dentro desse entendimento de que nós não somos donos do outro, que esse outro não é propriedade privada nossa, a gente se possibilita entender a relação num outro formato. Entretanto, o povo continua ali, na minha sala de estar, na medida em que existe um peso fugido dessa sociedade, dizendo pra mim que isso é errado, que pensar nessa perspectiva é do mal, é imoral, é promíscuo até. E veja, que a gente está falando de promiscuidade, por exemplo, no entendimento de uma sociedade que se diz tradicional, que se diz monogâmica, e que reproduz o tempo todo relações superficiais, relações amorosas, que tem um entendimento do amor completamente, na meu ver, distorcido do que deveria ser entendido o amor de verdade. É uma imposição, ainda que se tente romper, é uma imposição, ah, mas, ah, foda-se. Eu não quero saber o que os outros pensam. E eu sou escorpião, e eu ligo, foda-se mesmo. Quem é escorpião aí? Levanta a mão. Quem é escorpião sabe do que eu estou falando? Gente, esquece o negócio de escorpião. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente, por mais que em algum momento a gente seja um subversivo no sentido de romper com essas regras, com essas leis, com esses entendimentos, que eles estão aqui. não que eles nos impeçam objetivamente, às vezes sim, vão nos impedir, mas às vezes eles vão nos impedir, mas eles vão te colocar uma resposta tão grande, um problema interno, uma coisa, uma insatisfação, uma dor, um mal-estar, porque você não acredita naquilo, mas você se sente forçado a pensar naquela chave, entender naquela perspectiva. Então, você se colocar num outro formato de relação, numa sociedade contemporânea como a nossa, não dá para viver plenamente. ainda que nós defendamos o amor livre, especialmente os revolucionários, ainda que nós defendamos esse entendimento de ver o outro não como propriedade nossa, ainda assim, a maneira como a gente é posto frente a esse povo, a essas regras, a essas normas, a esse poder instituído e institucionalizado, não nos dá ponto de fazer romper com ele. Ainda que nós não sejamos tradicionais, conservadores, como a maioria dos outros. é isso que eu quero dizer. Por isso que não significa que você vai banalizar o sexo e o amor, pelo contrário, o entendimento da relação do amor livre é uma relação muito mais responsável, muito mais comprometida com a verdade. É você dar conta de olhar no olho do seu companheiro e falar o que de verdade passa dentro de você. É você conseguir manifestar quem você é sem que esse peso desse povo seja colocado de forma a te impedir ao menos esterilizar se é que você vai dar conta de vivenciar isso. Percebe? É disso que eu estou falando. Ninguém vai falar comigo? É isso, né? Tudo bem. Fala com a sua morte. Oi? Continua? Então, vou continuar. Mas hoje a gente veio para falar do Weber. E o Weber, ele tem um entendimento um pouco diferente, um pouco não, totalmente diferente desses outros caras que a gente estava falando até agora. A gente falou do Conte, um evolucionista, falando do Durkheim, que é um funcionalista que tem um super peso do Conte na formação dele, falando do Karl Marx e hoje a gente está falando do Weber. O Weber, ele traz um peso muito grande para a ação do indivíduo. É a partir da ação do indivíduo que ele vai pensar a sociedade, buscar compreender e interpretar. É uma sociologia que a gente chama de sociologia compreensiva. O que é isso, esse conceito do Weber? A gente está falando do conceito de ação social. é o principal conceito do Weber, esse aqui. É a partir desse entendimento que ele vai desenvolver a sua análise, a sua teoria. A ação social para o Weber é uma ação individual. É uma ação individual que tem um sentido, um significado que vai ser determinado pelo contexto social. Então, como é que é o contexto social disso? Então, assim, é uma ação individual. E cadê a pegada coletiva, a pegada social de uma ação individual? Como é que a gente pode colocar isso? Eu estou falando que a ação social do Weber é uma ação individual. e onde entra a parada social da ação individual? A partir do momento em que esses indivíduos relacionam-se entre si. Então, existe uma inter-relação entre os indivíduos. Essas relações recíprocas, mútuas, que se colocam o tempo todo com uma teia, faz com que seja trazido um caráter social para uma ação que é individual. Então, é o contexto coletivo, são as normas, as regras, a maneira de pensar, de sentir, de agir, que ela é determinada pelo contexto social, que vai fazer com que esse indivíduo interiorize esses sentimentos, essas formas de pensar, e se coloque à disposição de se mover de uma determinada maneira. E aí o Weber, ele cria tipos ideais. tipos ideais são formas teóricas que ele utiliza para tentar fazer com que fique fácil a gente perceber esses tipos de ação. Então, ele vai delimitar quatro tipos. Ação racional com relação a objetivos ou afins, ação racional com relação a valores, ação emocional e ação tradicional. Esses são os quatro tipos de ação social do Weber. Vou colocar aqui, ó. Ação com relação a fins ou objetivos. Ação racional, tá? Racional. Ação racional. com relação a valores, ação emocional ou afetiva, emocional e ação tradicional. O Weber, ele traz uma inovação metodológica, né? Ele vai aliar, segundo ele entende, uma perspectiva histórica e a perspectiva sociológica, né? Histórica no sentido de trazer as particularidades referentes à história e a sociologia, a perspectiva sociológica no sentido de entender as generalizações que são postas pela sociedade. Nesse sentido, essa sociologia compreensiva, até coloquei pra vocês, ó, cada sujeito age levado por um motivo, movido por interesses racionais ou emotivos. E dentro desse perfil de fazer com que a gente compreenda, e óbvio, tá? A gente não age só assim ou assim ou assim ou assim, na verdade, isso são tipos puros que ele chama. Quando a gente vai observar isso na sociedade, essas coisas se interpenetram, não dá pra dividir certinho assim, tá certo? Eu vou dar uns exemplos de cada tipo, a gente vai explicar cada tipo de ação do Weber, mas pra gente entender como isso se manifesta na sociedade, a gente não pode dividir assim, eles se interpenetram o tempo todo, beleza? Bom, eu coloquei aí pra vocês, ó, ação racional com relação ao objetivo ou a fins, também pode colocar assim, o que é isso? É quando a gente traça um objetivo, a gente quer conquistar alguma coisa e a gente vai mobilizar o nosso conhecimento e os meios que a gente tem pra conseguir chegar a esse fim, a esse objetivo. Por exemplo, o fato de vocês estarem aqui hoje muito provavelmente tem a ver com um tipo de ação racional com relação a um objetivo, objetivo de passar numa universidade pública, não é isso? Então, o que vocês estão fazendo? Adquirindo, construindo conhecimentos e a partir dos meios que vocês têm disponíveis, vocês estão indo buscar esse fim, que é passar na universidade. Então, vocês estão assistindo a aulas, vocês têm um espaço físico que é possível que isso aconteça, tem livros, cadernos, tem biblioteca, tem aula, tem curso, tem, enfim, uma infinidade de recursos, de meios, aliado à construção do conhecimento que vocês estão fazendo paulatinamente todos os dias durante o ano, a fim de que vocês façam no vestibular. Então, nesse sentido, é uma ação racional com relação a fins ou objetivos. Beleza? Mas, por exemplo, pode ser de um engenheiro que está construindo um prédio, ele vai mobilizar os conhecimentos que ele tem, está certo? Científicos, técnicos, e vai mobilizar os meios, os recursos materiais, os recursos humanos para fazer com que aquele prédio seja construído. O fim é a construção do prédio. A maneira como ele vai utilizar os conhecimentos e vai mobilizar os meios é que vai fazer com que esse fim seja almejado, seja conquistado. Beleza? Pois bem, o outro é a ação racional com relação a valores. E aí, obviamente, a gente vai ter por norteador um sistema de valores. Quais tipos de valores norteiam esse tipo de ação? Porque é uma ação racional. Uma ação racional. Que tipos de sentimentos a gente pode colocar? De valores. Dignidade, piedade, quaisquer sentimentos ligados a isso, tá? a sabedoria. Qualquer sentimento ligado a esse complexo de valores que vão nortear a nossa disposição para a ação vai ser nesse sentido de uma ação racional com relação a valores. Então, é um complexo de valores que vão nortear o nosso pensamento. Alguém gostaria de me dar um exemplo? De ação racional com relação a valores? a ética? Sim. Que me dá um exemplo. Assim, na política, por exemplo, você não ser corrupto. teria um sentido de estar ligado a esses valores, a esse sistema de valor que a sociedade interiorizou e que cada indivíduo fazendo com que racionalmente a gente age de uma maneira e não de outra. Apesar de que o nosso caso, especialmente brasileiro nesse momento, que é difícil de a gente compreender, mas a gente tem com medo. Tá certo? Beleza? Uma ação emocional. mas uma ação emocional ou sentimental ela não tem nada de racional. É isso. É uma ação que é uma reação sentimental, uma reação emocional. Alguém que faz uma coisa sem pensar, sem levar em consideração as consequências dos seus atos. Por exemplo, um namorado que bate na namorada por ciúmes. Tá certo? Ai, de novo. Esse mimimi, de novo. E de novo. E de novo. E quantas vezes for preciso. Beleza? Então, uma ação emocional pode ser de qualquer ordem. É contanto que ela não tenha por norteadora a razão e que ela seja um ímpeto de reação. Eu lembro, até lembrando um pouco da política, sempre quando eu penso nesse tipo de ação emocional, eu lembro que uns anos atrás um vereador daqui de Rio Preto, a gente estava tendo uma manifestação na Câmara dos Vereadores, que ia ser aprovado um projeto de lei desgracento, nem lembro qual deles era. E os estudantes secundaristas colaram lá na frente da Câmara, começaram a se manifestar, inclusive intimaram os vereadores, que nem vou falar o nome, mas assim, quem lembrar disso daí vai se ligar. Começou a intimar no sentido de falar um monte de coisa na cara do cara, falar porque eles estavam ali, enfim. E aí o vereador ficou tão esfarecido, enlouquecido com aquilo, que ele deu um tapa na cara do estudante. Menino que era secundarista, menor de idade. Deu um tapa na cara dele. Então, veja, ele não estava, imagina que isso é racional, não é? Imagina que o cara ia querer se queimar, um cara que faz parte da política local, um vereador se colocar para bater no menor de idade, um secundarista que estava ali legitimamente se colocando o contrário, numa referência que é a casa do povo e dar um tapa na cara do menino. Isso é uma ação emocional, é uma reação a um sentimento que foi colocado ali no momento. Beleza? E, por último, uma ação tradicional. O que seria a ação tradicional? Tem a ver com a tradição mesmo, aquilo que é passado de pai para filho, aquelas coisas que permanecem, eu coloquei aí, cadê? O indivíduo obedece a valores que introduziu, crenças, hábitos, costumes, por exemplo, o próprio poder patriarcal, ou as relações feudais, ou o próprio coronelismo, ou seja, são crenças, são hábitos que são passados indistintamente de geração em geração e se consolidam nesse sentido, não tem nada a ver também com a razão. Então, a gente está falando que esses indivíduos, para o Weber, quando ele desenvolve esses tipos puros, ele vai se colocar para agir de forma racional ou de forma emocional. Beleza? Esses são os tipos puros que o Weber vai trabalhar. o Weber, ele entende que o cientista, o cientista social, ele tem uma tarefa, ele cumpre a tarefa de analisar e compreender a sociedade nas suas consequências, no seu desenvolvimento. Para isso, o próprio cientista social, ele impõe uma regra, desculpa, ele impõe uma ordem. o cientista impõe a ordem. Não é que existe uma ordem e o cientista cabe dessa ordem. Ele está dizendo, a gente pode entender que o Weber, ele coloca, entende que o cientista social deve impor uma ordem. E por meio dessa ordem, coloquei aí para vocês, estabelece uma relação causal entre certos fenômenos. Então, existe uma ordem que o cientista coloca, e essa ordem ela vai estabelecer uma relação de causa entre os fenômenos que vai produzir um tipo ideal que são esses, por exemplo, que a gente está colocando aqui. Está certo? Então, essa é a tarefa do cientista que a gente pode dizer. Só que o Weber, ele é um cara, um alemão que ele está vivendo um momento histórico que não é qualquer um. Algumas coisas estão acontecendo na Alemanha e no mundo. Lógico que ele tem por referência à Alemanha, mas ele pensa na Inglaterra, ele pensa nos Estados Unidos. E na Alemanha, nesse momento, tem algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a própria unificação da Alemanha. A gente tem um desenvolvimento industrial tardio acontecendo. A gente tem também um acordo entre a burguesia industrial e os grandes proprietários de terra. E também uma formação de uma burguesia estatal. A formação de uma burguesia estatal. são esses os quatro pontos que a gente precisa levantar no que diz respeito mais emblemático. Óbvio que é muito mais do que isso. Mas, assim, se pudéssemos levantar algumas características emblemáticas do momento histórico que o Weber está pensando, seria a unificação da Alemanha, seria a industrialização tardia pela qual ela passava, o acordo, a aliança entre a burguesia industrial e os grandes proprietários de terra e a formação de uma burguesia estatal. Pois bem, nesse sentido, a gente pode lembrar também do próprio conceito de Estado do Weber, que vai ser diferente dos outros teóricos que a gente estava falando até agora. Para o Weber, o Estado é uma instituição, uma organização que impõe uma dominação. Essa dominação, ela está restrita a um determinado território, está certo? E ela detém o monopólio do uso legítimo da força e dá àqueles que estão no governo, à frente desse Estado, as condições materiais de execução desse plano de dominação. Então, é uma instituição de dominação que detém o monopólio do uso legítimo da força num determinado Estado, num determinado território e que dá as ferramentas materiais para um grupo de pessoas impor esse poder. O que é a dominação? É o exercício do poder. É o exercício do poder. Só que essa dominação, a gente está colocando, a gente tem que entender ela aqui como uma dominação legítima. E para que essa dominação se coloque como legítima, é preciso que as pessoas se permitam ser dominadas. É preciso que haja um consentimento ao menos de parte daqueles que submetem a essa ordem, a esse poder colocado por outras pessoas, ou por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Beleza? Nesse sentido, ele vai desenvolver outros tipos puros para tentar também analisar essa perspectiva do exercício do poder. E é quando ele vai falar dos tipos de dominação. Então, a gente vai ter a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação racional legal. O que a gente pode lembrar disso? Eu coloquei também algum campo aí, não sei na folha de vocês, que a minha saiu diferente aqui em impressão, mas acho que está mais para o fim. Não sei como é que está. No meio da página, né? Do outro lado. que tem a ver com esse exercício do poder. Então, a gente tem a dominação tradicional que tem a ver com a crença nas instituições e regras tradicionais de controle. Então, você acreditar que essas regras, que essas normas impostas por determinadas instituições, tá certo? São importantes para o controle da sociedade. Então, a gente tem como exemplo aí as próprias relações feudais, de patriarcalismo e tudo mais. Beleza? De uma forma de dominação tradicional que tem a ver com a própria questão da ação tradicional. Beleza? Mas aqui no sentido de impor o poder de se permitir dominar legalmente. Ok? Aqui a gente pode lembrar o pai falando que você não vai fazer tal coisa, você não vai fazer tal curso, você não vai para tal lugar, você não pode sair na balada hoje. Esse tipo de dominação é um tipo de dominação tradicional, que está para ali. Mas, por exemplo, você trabalha, tem seu dinheiro, você não depende economicamente do seu pai e, no entanto, existe um poder tão forte ligado à tradição, a esses valores que foram interiorizados, que seu pai fala para você que você não vai sair hoje à noite e você não sai. Ainda que você tenha condições materiais de fazer isso sem a permissão dele. Beleza? A outra forma de dominação que a gente colocou aí é a dominação carismática, que é a crença em qualidades excepcionais, especiais, quase que mágicas de alguém ou de um grupo de pessoas. E aí a gente pode ter por referência, por exemplo, líderes religiosos, líderes políticos e até também líderes militares em alguns casos. Ou seja, você acredita em líderes revolucionários, você acredita fiamente em qualidades excepcionais que distorram do resto. e essas qualidades dão legitimidade para o exercício desse poder. As pessoas sentem-se contempladas, elas se permitem ser dominadas por conta desse carisma. Beleza? E o último tipo de dominação que é a dominação racional legal, que são então as regras e normas aprovadas e aceitas por todo mundo. O que a gente pode pensar? Na própria burocracia estatal. é o exemplo maior que a gente pode ter aqui. Essa burocracia que o Weber traz é uma necessidade imposta dentro desse sistema capitalista para que a própria máquina administrativa funcione. Então, existem algumas características dessa burocracia que estão ligadas, por exemplo, à impessoalidade, à especialização, à racionalização, à hierarquia que se coloca, o sentimento de dever cumprido que os funcionários dessa burocracia estatal e, portanto, funcionários públicos sentem quando desempenham bem a sua função burocrática. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Então, nesse caso, para o Weber, o Estado e os cidadãos se colocam em uma relação impessoal. Por isso que a gente está colocando como exemplo importante aqui a própria burocracia estatal. Beleza? Em relação ao tipo de dominação racional legal? Sim ou não? Sim. Ok. Beleza. Outra coisa importante para a gente assalentar aqui da teoria do Weber é a teoria da estratificação social. A estratificação social é a divisão da sociedade em camadas. Então, a gente vai ter, lógico que elas se interpenetram, beleza? Mas a gente vai ter características que se colocam mais como econômicas, outras que se colocam mais ligadas ao prestígio, outras que se colocam mais ligadas ao poder. Então, quando o Weber traz o conceito de classes sociais, diferentemente do Marx, que isso tem tudo a ver com o lugar que você ocupa na produção, ou seja, você é dono dos meios de produção ou você não é dono dos meios de produção, no caso do Weber, está para além simplesmente da perspectiva econômica. óbvio que nas classes sociais a questão de você ter posse de bens é fundante, é importantíssima, mas ela não para ele. Então, tem a ver com o seu nível de escolaridade, tem a ver com as habilidades técnicas que você tem. Então, todo esse complexo vai ser traduzido no que ele entende por classes sociais. Tudo bem? A outra estratificação, outra camada que a gente tem que colocar tem a ver com o status. Olha só, coletividade que se diferencia pelo prestígio, pela honra, pelo estilo de vida. Então, essa questão do status tem a ver com monopólio, tem a ver com privilégios, tem a ver com a exclusividade de qualquer coisa. Quando você fica na festa e você fica no camarote, quando você tem dinheiro para comprar uma calça de 500 reais, quando você tem dinheiro para comprar um carro do ano. Então, isso se manifesta para além do poder econômico, mas na maneira como você se coloca como exclusivo, como participante de um monopólio. Beleza? E aqui a gente pode também lembrar dos novos ricos, porque diferentemente daquelas pessoas que tem grana, mas que essa grana vem por uma questão hereditária de herança, um novo rico é alguém que de repente ganhou dinheiro, vem de classes sociais menos abastadas economicamente, que em algum momento da vida ganham dinheiro e que não necessariamente vão conseguir instantaneamente por conta dessa ascensão econômica, conseguir fazer parte dos círculos sociais da alta burguesia. É preciso ter outros elementos além de uma conta bancária recheada, mas é óbvio que facilita bastante ainda mais numa sociedade, mas só isso não adianta. Se o cara tiver super grana, mas não viajou para fora, não sabe falar línguas, não sabe se vestir, usar talheres, provavelmente não vai ser super convidado para uma festa requintada. Não é isso? Pois bem. E por último, a questão dos partidos. olha como que o Weber entende os partidos. Ele vai dizer que os partidos querem impor a sua vontade. Essa é a finalidade dos partidos. Apesar de ele falar que o controle dos partidos não tem a ver diretamente com a riqueza, porque pode ter alguém que não é rico, segundo ele, que tem esse poder de dominação ali dentro do partido, ele vai dizer que o partido é uma organização que luta, olha só, especificamente pelo domínio. e essa organização que luta pelo domínio só vai adquirir um caráter político, segundo Weber, quando fizer uso da violência física ou quando pelo menos ameaçar o uso da violência física. Então, essa é a perspectiva de poder ligado ao partido. Tudo bem? Beleza? Sim? Aqui, quanto tempo nós temos aí? Como que eu estou? só para me organizar. Meia hora? Bom, eu gostaria agora de comentar, tem algumas obras do Weber que são super importantes. Aqui a gente vai falar um pouco mais, nesse momento agora, da ética protestante e do capitalismo, trazendo alguns elementos que vão nortear o nosso entendimento sobre o Weber. Mas ele escreveu alguns, tem, por exemplo, ciência e política, duas vocações, tem, por exemplo, economia e sociedade, fundamentos de uma sociologia compreensiva, dentre outros. Mas, assim, o que eu percebo que mais comumente é trazido e tratado no mundo do vestibular é a ética protestante e o espírito do capitalismo. E, nesse sentido, o Weber vai fazer algumas considerações. Quando eu coloquei aí para vocês, olha só, primeiro que ele vai escrever essa obra, no sentido de se contrapor aos pensamentos do Karl Marx. Segundo, que ele vai identificar, ele vai analisar os puritanos e os calvinistas que estão reformulando as ideias do cristianismo lá na Inglaterra no século XVI e ele vai perceber que entre os empresários e os trabalhadores mais qualificados, esses caras aí, os protestantes, estão em massa entre esses setores, essa classe social. Então, trabalhadores qualificados e empresários estão nesse meio que ele está colocando. Existe o que ele diz aí de uma conexão entre calvinistas e puritanos e a gênese do capitalismo. O que a gente pode entender disso? A gente tinha essa classe que é a burguesia, que era uma classe em ascensão que estava se construindo nesse momento, a gente tinha um conflito entre os interesses da burguesia e a igreja católica. Sim ou não? Por que existia esse conflito? Por que não eram compatíveis os interesses da burguesia nascente com os do cristianismo, da igreja católica? O que impedia que isso fosse compatível e que era tão compatível depois então com o protestantismo? Diga, amiga. A igreja católica não apoiava o lucro, isso mesmo, não apoiava a usura, você emprestar dinheiro e cobrar uns juros por isso, que a gente chamou hoje de agiotagem. Como que era o entendimento do trabalho no que diz respeito à igreja católica? Como é que o trabalho era visto? era super incentivado que você trabalhasse pra caralho com a igreja católica? Não. Não é que era pra você ser uma pessoa que não faz nada da vida, mas assim, não era super incentivado no sentido de que você deveria servir a Deus. Então era necessário que você tivesse tempo disponível pra isso. Ok? O que que acontece? A gente tem uma uma classe social que surge, que é a burguesia, que tá ganhando dinheiro mas que não tem poder político, e que não se sente contemplada pra ir pro céu visto que aquilo que ela necessita pra se desenvolver dentro desse cenário econômico são ações, são práticas condenadas pra igreja católica como essas que a gente acabou de salientar. Então veja que os interesses que são colocados pela burguesia quase que impulsionam o nascimento de uma religião e é isso que o Weber tá identificando. que é altamente compatível com os interesses protestantes nascentes nesse contexto que a gente tava falando e a consolidação do capitalismo e da própria burguesia. E aí a gente tem algumas considerações que a gente pode fazer. Olha só, a ideia de que o trabalho é uma forma de salvação que você glorifica, que você agrada a Deus quanto mais que você trabalha. então a ideia protestante nessa perspectiva é trabalhe muito seja obediente ao seu padrão faça o seu melhor se coloque à disposição de servir e de dar tudo que você pode quanto mais você trabalha mais você agrada a Deus e aí se você trabalha você vai ganhar dinheiro mas nesse primeiro momento a ideia não era assim olha vamos trabalhar pra caramba ganhar dinheiro pra gastar não era uma ideia de seja compromissado cauteloso não vamos sair gastando loucamente é preciso acumular capital pra que a gente possa desenvolver e consolidar esse outro modelo de sociedade que se coloca por exemplo o próprio ócio é uma coisa absurdamente condenável dentro dessa lógica protestante você perder tempo é um dos piores crimes é um dos piores pecados a perda de tempo porque tempo é dinheiro né existem aqueles conselhos do Benjamin Franklin não é isso tempo é dinheiro um bom pagador é senhor da bolsa alheia quer dizer se você pega dinheiro emprestado com alguém e paga conforme você combinou em tal dia de tal jeito com juros que foi combinado se você paga e é fiel a isso que você combinou você sempre vai ter aquela pessoa ou aquela instituição pra te fornecer dinheiro quando você precisar o prédito mas se você não pagar meu bem te vira então é preciso que você honre os seus compromissos que você seja cauteloso com os seus gastos que você trabalhe pra caramba que não seja ocioso preguiçoso essa é a lógica de consolidação e de nascimento tanto do protestantismo quanto do capitalismo que o Weber entende que se combinam fervorosamente o que mais olha só o puritanismo ponderava o ócio como eu disse o luxo a preguiça é a partir do sucesso profissional que o indivíduo recebe a indicação de salvação se você é um fudido profissionalmente você não está só fudido aqui você vai queimar uma árvore no inferno então sempre essa questão ligada ao desempenho profissional com essa lógica da salvação enfim desse mundo imaterial que espera todos os ricos são vistos como pessoas disciplinadas que tem espírito empreendedor agora se você é pobre significa que você foi imprevidente preguiçoso se você não calcou posições importantes na sociedade no que diz respeito a bens a escolaridade a trabalho enfim a privilégios significa que você não está fazendo bem sua tarefa com Deus se você fizer bem você vai ser Deus vai ser generoso com você na medida em que você se colocar de verdade à disposição de trabalhar de fazer bem feito as suas coisas e pro Weber ainda não só a questão econômica do racionalismo é importante mas é muito tá mas também aspectos ligados ao suporte ideológico cultural então é um aspecto importante da gente salientar isso também é preciso que também a gente compreenda que além dessa perspectiva econômica o próprio liberalismo o próprio racionalismo essa burocracia estatal que foi consolidada tudo isso permitiu que se consolidasse esse modelo econômico político que é o capitalismo e aí nesse sentido eu queria levantar uma questão que pro Weber ele considera e ele analisa tudo isso mas ele não acha que essa exacerbada racionalização essa exacerbada cientificidade seja alguma coisa muito positiva ele entende que houve um avanço material que possibilitou o desenvolvimento do capitalismo mas ele fala também de um desencantamento do mundo ele fala que as explicações que nós nos colocamos a fazer a partir desse momento sobre a vida fez com que nós ficássemos desencantados a perda de moral entre aspas da própria religião a maneira como a gente se colocou tão radicalmente mergulhado nesse mundo da razão mergulhado nesse mundo da decência fez com que nós ficássemos desencantados pelo mundo beleza alguém gostaria de comentar em relação a esses posicionamentos que o Weber entende que se consolidam e se efetivam na junção dessas duas lógicas a lógica do capital da razão dos cálculos para obter lucro etc e a própria consolidação de uma religião que se coloca à disposição de alavancar isso junto alguém gostaria de falar alguma coisa de esporte esse cara é maluco ela está falando assim o protestantismo eu posso dizer que foi um dos pais ou um dos filhos do capitalismo eu acho que eles vêm junto eu acho que o capitalismo ele se consolida também nossa polícia existe um avanço material e o Weber entende e reconhece mas ele entende que as questões culturais na verdade ele é o cara da multicausalidade a história com uma multicausalidade então assim não é uma coisa ou outra é a religião que tem um peso pudido nessa consolidação do capitalismo mas o capitalismo também tem uma consolidação tem um papel fugido na consolidação dessa perspectiva religiosa e tem questões ideológicas questões culturais e a própria questão material tudo isso são multifacetas multicausalidades que ele vai levantar que vão mostrar a efetivação desse sistema então o que ele está falando na lógica protestante do espírito do capitalismo é que se combinam perfeitamente essas duas lógicas a lógica protestante e a lógica do capital beleza? mais alguém? não? tudo bem? perguntas? inquietações? alguém escreveu um poema? não? então tá bom queridos eu gostaria de passar um videozinho nós temos 15 minutos aí meia hora? é 11 horas aí me deu ah é verdade nossa então tá então vamos lá a gente assiste aqui e troca uma ideia em depois deixa aqui cuidado com o fogo gente eu não preparei uma lista de exercícios vocês perceberam? eu vou mandar na segunda-feira e depois vocês pegam lá no balcão tudo bem? anexa? junto? eu tive um problema no meu computador eu tenho que formatar ele tá desgraçado de vir sei lá o que eu tive que ter um pau lá e não consegui montar tá? vocês me desculpem mas fica pra segunda tá bom? assim só tudo bem tá bom? tá bom? tchau tá pioneers tchau táeters Chegamos ao último dos autores clássicos da sociologia, Max Weber. Assim como Marx e Durkheim, Weber também buscou com a sua sociologia entender um problema que o intrigava. O problema da unificação do Estado alemão. Um processo que culminou em 1871, quando os Estados da Confederação Germânica do Sul uniram-se em um só Estado, a Confederação Germânica do Norte. A Alemanha da Juventude de Weber também era um Estado jovem. Ele queria saber em nome do que e de que modo a Alemanha poderia, uma vez consumidada como Estado nacional, como é que ela poderia desempenhar um papel importante no mundo, nas relações com outras nações. Para responder isso, acabou desembocando numa concepção de ciência social que enfatiza a figura do agente, a figura do ator da ação, e enfatiza também os significados que as ações têm. Ou seja, as ações dos homens carregam propósitos, carregam intenções e o problema é saber como decifrar isso. Neste encontro, além de Gabriel Kohn, que você já conhece, o pesquisador Flávio Pierutti, do Departamento de Sociologia da USP, é outro convidado da Universidade TV para expor o pensamento de Weber. O Weber queria dizer, a sociologia é feita de ações sociais, nesse caso, por indivíduos. Não é de saída uma ciência dos grupos, é uma ciência dos indivíduos agindo socialmente. É isso que ele quer, quer mostrar. E aí, quando esse indivíduo age em relação a um outro, você tem uma relação social. Ciência dos indivíduos agindo socialmente. Agir para Weber é praticar ações sociais. A ação social de Weber é muito diferente do fato social de Durkheim. Lembra-se, o fato social é tudo aquilo que, por via do modo como os homens estão relacionados com a sociedade, se impõe a eles, com a ação que eles têm que realizar, só pena de ficar fora do mundo. O fato social diz respeito ao coletivo. A ação social, como disse Gabriel Kohn, é centrada no agente. Que enfatiza a figura do agente, a figura do ator da ação, e enfatiza também os significados que as ações têm. Rua 25 de Março, centro de São Paulo, segunda-feira de manhã. Tudo aqui é ação social. Eu vendo você compra, eu mando você obedece, eu pergunto você responde. Você tem tudo isso que são ações individuais, mas que já formaram uma espécie de dependência de uma outra, e é importante que já se formou uma relação social. Max Weber definiu a ação social em Economia e Sociedade, obra publicada dois anos depois da morte dele, em 1922. Aliás, Gabriel Kohn foi quem fez a revisão técnica desta tradução. O que é Economia e Sociedade? É um enorme esforço para tentar, do jeito dele, responder a questões que o Marx também se tinha colocado. Qual é a relação da economia com as outras formas de vida na sociedade? Como é que se relaciona a economia com a religião, com a arte, com a ciência, com o direito? Marx era um grande interlocutor dele, não um único, mas um grande interlocutor dele. Ele considerava um interlocutor fundamental. Weber nasceu em 1864, 19 anos antes da morte de Karl Marx. Marx, ele achava que o Marxismo ficava muito preso na ideia de fenômenos econômicos pura e simplesmente, e tinha uma ideia de causalidade que era, os fenômenos econômicos determinam os outros fenômenos, seja na área social, seja na área cultural, seja na ideologia, na arte, o que seja. O que é o que é que eu tenho que dizer? Olha, não vou negar que o modo como se organiza a economia tem efeitos sobre as diversas outras formas da vida social. Não é isso que eu tenho de jogo, não estou negando isso. Só vou negar que você possa, sempre que você encontra alguma forma de organização da sociedade, digamos direito, digamos religião, digamos a arte, ou seja, o que for, você fazendo o caminho linear da livre economia, você encontra a explicação do porquê é assim e não de outro modo. O governo está dizendo que você tem formas que vão surgindo junto com o capitalismo, o capitalismo, o pequeno capitalismo urbano, de produção mesmo, já de produção, que já de alguma forma vai racionalizando. De que forma que o capitalismo nos produz o povo? Porque ele nos leva a racionalizar a nossa vida. Você aprende a fazer implicitamente um livro caixa. Na perspectiva dele, a sociedade capitalista, ela representava, digamos assim, o horizonte histórico da sua época. Ele não pensava em uma outra sociedade que viesse substituir a minha época. Ele queria saber o funcionamento interno disso. Funcionamento interno do capitalismo. A obra de Weber, que vai longe nessa ideia, é a ética protestante e o espírito do capitalismo. O professor Perutti fez uma tradução comentada do livro escrito entre 1904 e 1905. O capitalismo com o qual a ética protestante acaba se casando é o capitalismo urbano, do pequeno artesão, normalmente têxtil, que vai agora ter um tear, dois tears e tal. Então, você vai entendendo como é que o Weber começa a ver a formação da burguesia como uma coisa paulatina e que vai educando uma classe dominante que é a nova classe dominante para ser uma classe dominante laboriosa. não vai ser mais uma classe dominante guerreira como a classe dominante feudal. Vai ser uma classe dominante laboriosa, que vai trabalhar todos os dias e vai querer que seus operários trabalhem todos os dias. Daí o conceito de mais-valia absoluta no Marx, vai esticar a jornada de trabalho e tal. Mas vai ser trabalho, trabalho, trabalho. O que é o espírito do capitalismo? É uma ética profissional. Não é a economia capitalista. Você percebe? Então, ele abre um jeito de você chegar por fatores não econômicos ao capitalismo que não cabe em nenhuma outra ciência a não ser uma sociologia. Fábrica de componentes de geladeiras, Diadela, na Grande São Paulo, segunda-feira à tarde. Uma introdução de uma fábrica é, na visão de Weber, uma manifestação da racionalização típica do funcionamento interno do capitalismo. Weber viu essa forma de organização em muitos aspectos da sociedade capitalista. Por exemplo, a burocracia como forma de organização do Estado. Receita Federal, Centro de São Paulo, segunda-feira de manhã. Aqui há um exemplo de como a racionalização se manifesta na organização do Estado. Há um Estado que seja orientado em termos legais com uma racionalidade que permita a previsão da ação. Porque senão você não tem a ação econômica que permita rendimentos. É preciso a garantia de uma certa previsibilidade. E isso o Estado racional, legal, como ele dizia, permite. Então você tem que ter isso. Você tem que ter garantias para a existência de empresas que resultem no que é a exceção do capitalismo, que é o retorno ao valor proprietário. E você tem que ter também um Estado equipado para produzir e implantar políticas. Ou seja, você tem que ter um aparato administrativo eficiente para o Estado. Esse aparato é a chamada burocracia. A burocracia é um tipo de desfaliação. Quando ela funciona, ela funciona de um jeito que se tivéssemos nós seguido os nossos interesses, nós teríamos terminado vítimas de interesses pequenos e brilhinhas pessoais. A burocracia vai ter uma lógica racional de buscar o melhor, que às vezes funciona. Então, quando funciona, você entende que é uma coisa realmente muito moderna. A burocracia acabou concentrando a atenção do governo também para entender até onde pode ir, quais são os limites de um capitalismo qualquer, concorrencial, competitivo e de mercado. porque a burocracia não gera novas políticas, não toma novas iniciativas, ela simplesmente age rotineiramente. O problema do governo é que esse corpo burocrático, que é muito bom quando age rotineiramente, ele vai se consolidando porque conhece cada vez melhor quais são as rotinas e vai impondo o modo rotineiro que operar sobre o resto da sociedade, incluindo isso o próprio Estado, ou seja, a alienação política da sociedade e se impondo também a empresa. A política não pode depender simplesmente da rotina. Em função disso, o governo constrói toda uma análise muito interessante dos choques e dos descompassos entre burocrata e política. O burocrata quer que tudo continue do modo que ele está habituado e do modo que permite prever as consequências. O político, se ele for realmente político, está pensando nas necessidades de novas ações, novos projetos, novos programas para a sociedade vitoral. A questão é saber quem vai subordinar quem. A aposta do Weber era no político, porque ele não queria, o grande medo dele, aliás, era uma sociedade submetida a uma espécie de rotina estante. E ele via o grande risco disso como um negócio preciso. Assim como Marx e Durkheim, Weber também pensou na educação. Ele achava que a educação era fundamental para duas coisas. Primeiro, para todo ser humano, a educação é fundamental exatamente para transformá-lo num indivíduo autônomo, autônomo, dono do seu nariz. Isso por um lado. Agora, por um outro lado, o indivíduo tem que estar politicamente ligado à sua nação. Ele pode não ser um homem que tenha algo assim como uma obra de sociologia e educação, sociologia, técnicas e tudo mais, mas ele tem um tipo de enfoque que ajuda muitíssimo a avançar os fenômenos de educação. Por exemplo, tentar decifrar a dinâmica na sala de aula, digamos. Só para pegar um ponto, um aspecto pequeno. Quais são os agentes da gente, como é que orientam a sua ação, como é que articulam as suas ações? O que resulta disso? Será que o que resulta disso é seis homens de tudo e não mais conhecimento? Ou é verdadeiro que de muitos conflitos resultam disso? Como é que você pode encarar isso? Quer dizer, ele pode ajudar muitíssimo na análise de processos e das instituições educacionais. A Galinha Luíva perguntou assim, vocês querem ajudar a pôr o bolo para assar? Existe uma sociedade ideal para Max Weber? A sociedade ideal para Max Weber era uma sociedade em que as pessoas pudessem ter os seus pontos de vista radicais, radicais, suas convicções radicais, certo? Sendo respeitadas por outras pessoas que também defendiam as suas posições de uma maneira radical. O Bíblia tinha uma concepção da heroica da vida. Tudo depende da força, como o inimigo luta e a verdade com que ele age e com que ele, digamos, traça o seu caminho. O que há de bom em um grande autor gráfico? O que há de bom no seguinte? Ele me permite ver o mundo com um certo tipo de foco que me permite formular perguntas específicas e importantes. Qual o limite dele? É o dúvida das perguntas que ele permite formular, porque outras perguntas estão fora do horizonte dele. Em resumo, você quer pegar grandes processos históricos, tendências de uma sociedade como um todo, grandes processos de mudança e a organização dos novos agentes de mudança possível, tem que ser Max. Então, obviamente, o Bíblia, quando vai analisar a construção da categoria trabalho, ele vai dizer, olha, toda forma social tem uma forma histórica de trabalho e no capitalismo como elemento central é o trabalho livre e a venda da força do trabalho que move, vamos dizer assim, a estrutura social. Se o teu problema é saber quais são as formas de organização e de integração de uma sociedade como um todo, quais são os pontos em que isso revela falhas, e sobretudo, de que maneira os integrantes da sua sociedade são levados a internalizar as exigências da sociedade, tem que ser do que é? Porque ele considera o homem como um ser social, e por isso ele realiza a sua natureza na vida coletiva. E isso é uma coisa que traz uma certa satisfação para o indivíduo, porque ele, se vivesse sozinho, ele não seria plenamente homem. Se o teu problema é saber qual é a dinâmica gerada por agentes que perseguem propósitos, perseguem interesses, têm objetivos e atribuam-se ao significado desse objetivo na sua relação com os agentes, tem que se ver. Se eu quiser ser uma espécie de deveria de ortodoxo, eu vou ter problemas. E ele seria o primeiro a me dizer isso. E olha, você não pode simplesmente embarcar na minha camoa do meu tempo. Ela é pequena, possivelmente furada, e ela não te traz, ela não vai a todos os portos. E nem sequer enxerga todos os pontos da marcha. Ela é muito orientada. Então procure mais coisas. Beleza, pessoal? Alguém gostaria de comentar alguma coisa no vídeo, ou da aula, alguma questão que ficou bacana? Tudo bem? Sim ou não? Eu recebi um bilhete aqui. Eu acho que eu vou ler. Se você ama uma flor, deixa estar, pois se você cortá-la, ela morreria, e deixará de ser quem você conheceu e ama. O amor não está na posse, o amor está na apreciação. Muito bonito, muito obrigada. Alguém mais gostaria de falar do amor? Ou do beber? Queridos, nós temos aí sete, oito minutinhos. Eu estou aqui à disposição, acho que vamos ficar por aqui mesmo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, trocar uma ideia, eu já estou por aqui. Beleza? Do contrário, muito obrigada. Acho que a semana que vem nós não nos veremos. Acho que é aula de artes com a Claudinha. Depois filme, não é isso? Acho que vai ser isso, semana que vem. Então, uma boa aula, um bom final de semana, um beijo, um beijo, um beijo, muito amor. Obrigado. 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 Obrigado.